Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais aula do Workshop Imunologia Vida Temporada de outubro, novembro de 2021. Essa é a nossa segunda aula, hein? Essa é a nossa segunda aula. Teve uma aula terça-feira passada sobre pele e hoje nós vamos falar sobre queda de cabelos. Então, se prepara aí, contagem regressiva, pouco mais de um minuto para a gente começar aqui ao vivo, nós estamos ao vivo na plataforma Zoom. Deixo já dando então aqui as boas-vindas a todo mundo que já chegou presente. É muito bom, né? Quando a gente consegue ser pontual, é sensacional. A minha avó já dizia, Deus ajuda quem tem do madrugue, então é importante ser pontual. Nem todo mundo consegue, a gente compreende, mas é bem legal quando a gente consegue ser pontual. A gente olha, vai se preparando aí para a nossa aula. Funciona como a nossa aula, pessoal. Para quem está chegando, quem nunca participou do Workshop Imunologia Vida, funciona o seguinte. Tem um chat, tem um chat para vocês usarem. Usem o chat, usem o chat para fazer perguntas. Estou vendo aqui o pessoal já dando boa noite, que legal. Convidem todo mundo que vocês entendam que é importante participar da aula. convidem, convidem, que tem cem vagas aqui. Ainda tem muitas vagas. O pessoal vai chegando agora a partir das oito horas. É mais, é normal isso, tá? O pessoal chegar a partir das oito. Agora que deu oito horas, aí que o povo vai chegar mesmo. Bem normal. Então, olha, que legal que vocês vieram. Só dá aqui, né? A Mailde já está aqui com a gente. Edinalva, Francisca, Ailton, Eliseu, a Maria Figueiredo, Elza Alonso, Gabi, Beatriz Chimenez, Mônica Rodrigues, Vanilda. Nossa, meu Deus do céu. Maria Aparecida, Simone, a Maia, Rose White, Marta Regina, Soraya, Gil Lide, Andrés. Que legal. Isa Aparecido. É muita gente. Que bom que vocês vieram. Gratidão por terem vindo. E a turma vai chegando. Narubi, tô vendo aqui, acabou de chegar aqui com a gente. E é isso mesmo, pessoal. A turma vai chegando, a gente vai se juntando a nós e a aula segue, tá bom? Então, se prepara aí que a gente já vai começar a aula propriamente dita. Eu gosto, sempre recomendo que você tenha em mãos o quê, pessoal? Uma caneta e um caderno. Por que caneta e caderno, professor doutor Luiz Augusto? Porque quem anota tudo, aprende muito mais. Acompanhe a aula comigo. Fica mais concentrado. Tá aí, Maria Figueiredo, chegando pra gente. Que legal. Que bom que vocês estão aqui. Que bom. Fiquem. Não saiam mais. Continue, porque a aula já vai começar. E aí não para mais, tá? Começou, não para mais. Começou, não para mais. Então, eu já vou deixar aqui tudo no ponto. Pra na hora que começar também, a gente tá com tudo perfeito. Tudo funcionando perfeitamente pra uma aula bem legal aqui pra gente. Tá, gente? Bom, então, essa aula é do Workshop Imunologia e Vida. Essa é a nossa temporada do mês de outubro, novembro de 2021. Por que eu chamo temporada? Porque são várias temporadas ao longo do ano, tá? A gente tem várias temporadas ao longo do ano. Essa é desse mês, especificamente, né? Outubro, novembro de 2021. E a gente vai seguir firme aqui com uma série bem completa de aulas pra vocês. Tá bom? E o que que vai acontecer nessas aulas, né? Aqui do Workshop? A gente vai aprender muito sobre imunidade, saúde preventiva. Como usar o hemograma, gente? Pra identificar sinais de perigo. Sinais de perigo e fatores de proteção da imunidade. Sim, lá no hemograma. Então, aula bastante técnica. Essas aulas sobre o hemograma já é mais no final do Workshop, né? Então, fiquem bem atentos aí. Mas agora, falando do tema da aula de hoje, eu tenho uma perguntinha pra fazer pra vocês. Preste atenção numa coisa. Me responda o seguinte. Você tem sofrido ou já sofreu com queda de cabelo? Você conhece alguém que reclama de muita queda de cabelo? É. Qual será a causa, hein, gente? Qual será a causa da queda de cabelo? Será que existe algum tratamento que seja efetivo pra que a gente possa manter os fios de cabelo na cabeça? E não é só na cabeça, não, tá? Tem queda de cabelo na sobrancelha, tem queda de cabelo no braço, na perna. É, pelo corpo inteiro pode ter queda de cabelo. Mas e se tivesse uma forma segura e comprovada pela ciência para prevenir a queda de cabelo? Você seguiria essas orientações técnicas, científicas, ou você vai ficar aí contando os fios caindo da sua cabeça? Tá entendendo a lógica? Olha só que interessante esse tema, gente. A queda de cabelo, ela também é conhecida como, tomem nota, alopécia areata. Esse é o nome técnico pra queda de cabelo. Alopécia areata. Tem outros tipos também, mas esse é o mais grave de todos, é o que a gente vai tratar aqui nessa aula. A alopécia areata, gente, ela não é contagiosa, isso é a primeira coisa pra você aprender. Então fique tranquilo, porque não passa, tá? De uma pessoa pra outra. Ela tá associada com fatores emocionais, com traumas físicos também, né? Quadros infecciosos, tudo isso pode desencadear ou agravar, tá? Não só desencadear, isso pode ser gatilho, mas pode também agravar a alopécia, a queda de cabelo. Só que tem um detalhe. A evolução da alopécia, da queda de cabelo, não é previsível. Infelizmente, ela pode acontecer, começar e parar do nada. Ela pode... o cabelo pode crescer de novo. Normalmente nós vamos aprender tudo isso aqui. Então não tem como prever. A gente não sabe ainda quem vai ter, quando vai ter e se ela vai ser reversível. Mas tem uma boa notícia pra todo mundo. É possível prevenir. Sim, é possível. A prevenção é o melhor remédio, inclusive. Fique comigo nessa aula de hoje, que eu vou revelar os segredos científicos dos profissionais de imunologia, dos imunologistas, que trabalham com imunidade e saúde preventiva para cuidar da saúde preventiva dos cabelos. E por que não? Tá legal? É por isso que, nessa aula de hoje, o nosso tema especial que a gente programou pra essa aula é justamente esse, né? Como evitar a queda de cabelo, equilibrando a imunidade. É, esse é o diferencial aqui desse nosso curso. Porque vocês vão ver vários tipos de aula, vários tipos de documento, várias estratégias por aí. Agora, em se tratando de sistema imunológico, é só aqui no nosso workshop Imunologia e a Vida que você descobre esses assuntos. Tá legal? Então, se prepare aí pra gente entender a lógica desse processo, né? O que a gente quer aqui nessa aula de hoje? Olha só, a gente vai focar nisso. Focar e entender como que a gente trabalha esse equilíbrio. E baseado nesse equilíbrio da imunidade, antes de trocar o shampoo, vamos investigar se você não tá com problema imunológico aí no seu corpo. Porque pode ser isso. Pode ser um problema imunológico. E é esse problema imunológico, esse desequilíbrio da imunidade, que tá causando a queda do cabelo. É, você sabia disso? Pois é. Então, vamos lá. Antes de ficar trocando de shampoo, de cosmético, ou entrando em medicamentos aí sem necessidade, vamos entender como que a nossa imunidade, ela influencia a queda de cabelo. Tá bom, gente? Então, este é o tema especial que eu preparei pra vocês aqui na nossa segunda aula do workshop Imunologia é Vida. Só que tem o seguinte, eu preciso passar alguns recados especiais pra vocês sobre o workshop, né? Como que ele funciona. Hoje é dia 28 de outubro. Agora é exatamente 20 horas e 8 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na plataforma Zoom do curso Profissionalizante Meu Corpo Blindado. É uma honra receber vocês aqui. Essa aula tá sendo gravada e eu vou transmitir a reprise daqui a pouco, lá por volta das 22h30, no meu canal no YouTube, que é o Corpo Blindado Prof. DR Luiz Augusto. Me segue lá, tá bom? Então, lá, se assine o canal, notifique, clique o sininho pras notificações, dê um like, compartilhe e nos ajude a levar essas informações técnicas e científicas pra mais pessoas. E antes da gente começar a falar sobre queda de cabelos, antes da gente iniciar essa parte técnica de imunidade, eu preciso dar alguns recados importantes aqui pra vocês. Neste evento, gente, nós teremos um total de 12 aulas gratuitas. Então, não é só essa aula aqui, não. Não é só essa aula. Nós já tivemos a primeira aula, inclusive, que foi na terça-feira agora. Não sei quem tá aqui que conseguiu assistir. Então, assim, foi bem legal a aula de terça-feira passada que a gente falou sobre pele, estética da pele. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui a programação completa do workshop. Olha só. Ela tá disponível pra vocês no nosso site meucorpoblindado.com, ok? Vai lá, siga o nosso site, meucorpoblindado.com. Vocês vão ver a programação completa do workshop. Assine o site, coloque seu nome, seu e-mail, matricule-se gratuitamente pra você receber muito mais conteúdo por e-mail, por WhatsApp. É muita informação técnica aqui, gente. Tudo gratuito. E aí, olha, a aula 1, que foi terça-feira, ela já tá lá no YouTube. É só vocês entrarem. Corpo blindado, professor doutor Luiz Augusto, imunologista, já vão me achar de cara. Vai lá e assiste aquela aula de estética da pele. Hoje, essa aula, como evitar a queda de cabelos, equilibrando a imunidade, vai entrar lá no YouTube mais tarde, a partir das 22h30, ok? E depois, continua o workshop. Então, ó, na próxima semana, no dia 3, que, na verdade, eu escrevi errado aqui, não é terça, é quarta-feira, porque dia 2 é terça, que é o dia de finados, não vai ter aula. Aí a gente vai ter aula na quarta. A gente vai falar sobre alimentos pra aumentar a imunidade. É, os segredos dos alimentos que ajudam a aumentar a imunidade. E assim continua. Então, entra no site, meucorpo.unidade.com, e veja a programação completa desse workshop. Tá maravilhoso esse workshop, tá bom? Então, se liga aí pra você não perder nada, absolutamente nada. E aí, o que mais que tem de recado, antes da gente começar a aula? Aí eu tenho que falar também sobre o certificado pra vocês. Tá legal? Porque esse certificado, ele é exclusivo pra quem quer se tornar um profissional. Profissional na área de imunidade, saúde preventiva. Ou pra quem já é profissional da saúde, quer melhorar o currículo. Pra quem tá fazendo faculdade na área da saúde, esse certificado, ele pode ser usado pra dispensar. É, dispensa disciplina, tá bom? Então, é cargo horário e complementar pra você se formar na sua faculdade. O certificado, ele pode ser usado pra aumentar a sua carga horária do seu diploma, do seu certificado profissional, pra quem é meu aluno do curso profissionalizante, meucorpo blindado, onde eu te ensino o passo a passo pra você se tornar um profissional de saúde, especialista em imunidade e saúde preventiva. Então, o certificado é relevante, é importante. Só que tem quatro regrinhas pra você ter direito a esse certificado. Regra um, assistir a aula inteira, essa que você tá aqui comigo agora, então não saia, senão já perdeu. Regra número dois, caderno e caneta na mão pra anotar tudo. Regra número três, assinar a lista de presença. Isso é obrigatório. E tem gente que tá esquecendo de assinar a lista de presente. Ó, tem muitos aqui que eu tô vendo, que veio na aula de terça-feira e não assinou a lista ainda. Ah, doutor Luiz Augusto, hoje que tá a lista de presença, eu vou liderar no final da aula hoje a lista de presença. Ela fica lá no meu Instagram. E eu vou mostrar pra vocês como assinar a lista de presença, tá bom? Lá no meu Instagram. E a regra número quatro, que é a regra de ouro principal, você precisa entrar no grupo VIP dos estudantes aqui do workshop. Tem vários de vocês que já são no grupo VIP, tá? O certificado será emitido somente pra quem estiver no grupo VIP. E aí, pra incentivar a participação de vocês, eu vou dar um bônus, surpresa, no final dessa aula aqui de hoje, pra você entrar lá no grupo VIP e se qualificar pro seu certificado oficial desse workshop. Combinado? Dito isso, agora vamos ao tema da aula de hoje. Como evitar a queda de cabelos cuidando da imunidade. Você, gente, olha, eu tô incentivando que você participe ativamente da aula. Tem um chat aqui. Vocês estão vendo o chat aí no seu celular? Se você tá na plataforma do computador, tem um chat. Mande perguntas pra mim. Mande, interaja com a turma. Porque eu vou responder todas as perguntas no final da aula, tá? Ao longo da aula não dá pra você fazer perguntas, senão a gente ia ficar aqui até meia-noite. Não tem como. Então, já anota a sua pergunta, manda aí no chat. Todas as suas dúvidas serão respondidas. Eu respondi uma por uma. Aliás, eu quero pedir perdão a vocês. Na nossa última aula de terça-feira, foi tão boa que eu acabei esquecendo de responder as perguntas no chat. Eu vou depois fazer uma sessão de respostas, perguntas e respostas com vocês, tá? E eu prometo responder todas as perguntas que vocês fizeram na aula sobre pele. Tem perguntas lá sensacionais e acabei não respondendo. Mas a de hoje eu vou responder, tá? Sobre queda de cabelo. Prometo, gente. Fica comigo que a gente vai fazer isso no final. Vamos pra parte técnica, então? Mão na massa? Anote em seu caderno aí, em neon, pra ficar piscando toda vez que você abrir ele e nunca mais esquecer. Olha só que interessante, gente. Segundo a Academia Americana de Dermatologia, a alopécia é caracterizada por essa redução total ou parcial dos cabelos em qualquer região do corpo, tá? Não é só na cabeça. Olha que impressionante esse número, gente. Sabe quantas pessoas no mundo são afetadas por alopécia? Anote aí pra mim. Dois bilhões de pessoas. É, tá achando que é pouca coisa? Não, gente. É gente demais. A nossa população humana tem entre 7 a 8 bilhões de seres humanos no mundo. Dois bilhões sofrem com queda de cabelo, com alopécia. Sendo que mais de 100 milhões, né? São mulheres. Então, você pensa assim, ah, queda de cabelo é coisa de homem, é só homem que é careca. Não. Tem muita mulher que sofre agressivamente com queda de cabelo. Nós estamos falando de 100 milhões aí de mulheres praticamente sem cabelo, né? Pra vocês terem uma ideia, a calvície, né? Ela afeta mais de 42 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. 42 milhões! É muita gente. Estima-se que 50% das mulheres, né? Independente da idade, inclusive, tem alguma queixa relacionada à queda de cabelo. Eu não sei porquê, mas mulher reclama mais de queda de cabelo do que homem. Será porquê, né? Será porquê? É óbvio, né, gente, que pra mulher, a estética, o cabelo é praticamente mandatório. Então, a mulher sofre demais com queda de cabelo. Mas, sabendo que são 2 bilhões de seres humanos que sofrem com queda de cabelo no mundo, só no Brasil, 42 milhões de pessoas, sabe o que isso significa, gente? Na prática, é o seguinte. Se o seu cabelo tá caindo, sorria, porque é bastante comum. É muita gente que sofre de queda de cabelo. Você não cometeu nenhum pecado, não, tá? Especial, e você tá sendo castigado, por isso que seu cabelo tá caindo. Não, essa é uma condição clínica muito comum. Mas, professor doutor Luiz Augusto, por que tem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que sofrem com isso, com essa queda de cabelo constante? O que que tá acontecendo? Na minha opinião técnica e científica, falando como um especialista em imunidade, como um imunologista, o problema, gente, está na falta de cuidados com o sistema imunológico. É, eu vou provar isso aqui pra vocês. As pessoas simplesmente, ao longo da vida, né, elas se esquecem. Ou não sabem, não é só esquecer, ou esquecem ou não sabem como cuidar da imunidade do corpo. E aí, quando aparecem os sintomas, o que que ela faz? Ela já logo procura aquele remédio milagroso, aquele tratamento especial com corticóide, com anti-inflamatório, pra tentar parar a queda. E esse é o maior perigo de todos. Esse que é o grande drama. Sabe por quê? Todos os remédios, todos, todos, 100% dos remédios existentes pra tentar parar a queda de cabelo, são corticóides, são anti-inflamatórios e muito fortes. Tá? E sabe qual que é o problema? O efeito colateral desses medicamentos, eles desequilibram a ação do sistema imunológico. E a consequência é que surgem outros problemas de saúde. Então, a pessoa tenta parar a queda de cabelo com essas substâncias, aí vem dermatite ao longo do corpo inteiro, sinusite, e até mesmo problemas intestinais. É muito complicado. Entenderam a lógica? Mas, professor Dr. Luiz Augusto, como que eu posso saber se eu estou passando por um desequilíbrio na minha imunidade e isso está associado com uma potencial ou com a queda de cabelo que eu estou experimentando nesses dias ou nessas semanas? Como que eu posso saber isso? Né? É o seguinte, gente, olha só. Muita atenção nisso, tá? Que essa é uma parte muito técnica agora pra você entender a lógica do processo. Olha só. Normalmente, eu, você, todos nós, perdemos cerca de 60 a 100 fios de cabelo por dia. É. Não tem nada de errado com isso, tá? Isso é absolutamente normal. Você vai notar esses fios no ralo, lá do banheiro, né? Na escova de cabelo, ou no pente, ou na sua roupa, ou no travesseiro. Isso é diariamente, gente. Diariamente. Portanto, pare de falar. Ai, meu Deus, meus cabelos estão caindo. Eles caem mesmo. Isso é normal. São 60 a 100 fios por dia. O problema, sabe qual que é? É quando esse número aumenta muito. Tá bom? Mas, peraí, atenção. Não é pra você agora ficar contando quantos fios caem por dia, não. Pelo amor de Deus. Isso vai deixar você completamente estressado, completamente estressado. O caminho é outro. Tá? Não é pra sair contando, não. É de 60 a 100, calma. A melhor forma, pessoal, é a prevenção desses problemas. Tá? E aí, a prevenção começa com o equilíbrio da imunidade. Olha que beleza. Até o final da aula, eu vou lhes passar uma série de dicas científicas, pelo menos umas cinco dicas científicas superpráticas pra que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês pra evitar a queda de cabelo. Antes, nós precisamos entender o ciclo de vida de um fio de cabelo. Sabia disso? Você sabia que o cabelo tem um ciclo de vida? Então, anote aí no seu caderno, no seu bloco de anotação. Ciclo de vida de um fio de cabelo. É bem interessante. Como é o ciclo de vida de um fio de cabelo? Veja só. Você sabia que de cada nove, de cada nove fios de cabelo que a gente tem, tá? De cada nove fios, dez fios estão em crescimento constante. É. O fio, depois que ele nasce, ele não para de crescer nessa primeira fase, que a gente chama fase de crescimento. É a primeira etapa, tá? Então, fase um, fase de crescimento. De cada dez fios que você tem na cabeça, nove estão em fase de crescimento. Isso mesmo, ele nasce e cresce. Depois, ele entra na segunda fase. Qual que é? Tome nota. Fase em repouso. Nessa fase em repouso, ela pode durar aí dois dias, três dias, quatro dias, varia de paciente para paciente, tá bom? E aí chega a fase final, no ciclo de vida do cabelo, que é a fase de queda. Então, fase um, crescimento, fase dois, repouso, e fase três, queda. E olha só que legal, assim que ele cai, já vem outro no lugar dele, lá atrás, crescendo. Tá? Então, outro fio nasce no lugar daquele que caiu. E é imediato, gente. E aí ele já vai, já entra imediatamente na fase de crescimento, e esse processo de renovação é contínua, não para, tá bom? E fica. Sempre, sempre, sempre a gente passa por isso. E aí a gente pergunta assim, mas, professor doutor Luiz Augusto, quanto tempo o fio dura na minha cabeça? Qual que é a média nessas três fases? Nascimento, repouso e queda. Tome nota. de 1,5 a 2 anos. Isso se ele não for arrancado, tá bom? Se ele não for arrancado, se ele não for arrancado, ele vai durar aí, na sua cabeça, no seu corpo, entre 1,5 a 2 anos. É esse ciclo completo. Ok? Mas, qual é a causa da perda permanente dos cabelos? Por que tem gente careca? Por que que meu cabelo cai e ele não cresce de novo? Aí está o detalhe, gente. São duas principais. Duas causas principais. Muita atenção nisso, porque agora a gente começa a ver a diferença. Tá? São duas coisas que você precisa olhar em você. Que vão estar diretamente relacionadas a essa queda do cabelo e aí depois não volta mais. Duas coisas que você precisa olhar. Um, seu nível de testosterona. É. Anotaram? Nível de testosterona. Inclusive, você pode fazer esse exame e ver. Ah, doutor Luiz Augusto, mas testosterona é masculino. Mas tem na mulher também. Mulher também produz testosterona. Homem produz mais do que mulher. Ok? É óbvio. Tá? Tem tanto no homem quanto na mulher. Ok? E a segunda causa, gente, são os seus genes. É, os seus genes. Veja só. quanto mais testosterona, mais fraco é o bulbo capilar e menos cabelo a pessoa tem. O ciclo, ele acontece em menor tempo. Entenderam isso? Tanto faz você é homem, tanto faz você é mulher. Quanto mais testosterona, mais fraco é o bulbo capilar. Então, o que que vai acontecer? Aí tem a parte da genética. Se você tem um histórico familiar de homens e mulheres carecas, pode comemorar. Aceita que dói menos, você também será careca um dia. Não tem jeito. Porque isso faz parte da sua genética. Tá entendendo? Então, você recebeu uma programação que vai levar à queda de cabelo. Aí teria que fazer outros tipos de tratamentos estéticos, como implante, peruca e por aí vai. Mas calma, calma. Tem como evitar a queda. Eu vou revelar pra vocês, nessa aula de hoje, técnicas científicas pra vocês equilibrarem a imunidade do couro cabeludo e aumentar o tempo de vida dos cabelos. Tá legal? Fique comigo, então. Fique comigo que a gente vai entender esse ciclo completo. E pra começar, logo aqui, de cara, anotem agora mesmo as nove, atenção, nove principais causas que levam ao desequilíbrio imunológico no couro cabeludo e, consequentemente, isso aumenta a queda dos cabelos. Eu vou revelar pra vocês em ordem de importância, tá legal? sendo que a última causa que eu vou falar aqui é aquela mais comum que eu vejo acontecer com muitos pacientes e a mais simples de ser eliminada de todas elas. Olha que interessante. Então, vou falar em ordem de escala. A número nove é a mais comum, é a mais comum, porém, é a mais fácil de eliminar. Então, causa número um. Tomem nota. Infecções provocadas por fungos e bactérias. Tá legal? Infecções. Onde que é infecção? Pode ser no próprio couro cabeludo, pode ser no seu intestino, pode ser na pele, pode ser no seu corpo, em outras partes do corpo. Então, uma infecção no seu corpo pode prejudicar a formação do buco capilar. Nós vamos entender por que daqui a pouco. Essa é a primeira causa. Número dois, traumas na região capilar. Traumas, tipo uma pancada, um corte, entenderam? Um corte, pode arrancar o buco capilar e não tem como voltar mais. Aí é só repondo mesmo através de cirurgia, através de implante. Se perdeu o buco capilar, já era. Causa número três, olha que interessante, hábitos compulsivos de arrancar dos próprios fios. Sabia que tem isso? É considerado, inclusive, uma doença psiquiátrica. Pessoas que arrancam o fio, o fio da sobrancelha, tem gente que fica tic, 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 arrancando o fio da sobrancelha o tempo inteiro, o fio do braço. Quanto mais você fizer isso, mais você enfraquece o buco capilar, chega a hora que ele não nasce mais. Então, essa é a terceira causa. Isso acontece também em barba, em homens, fica arrancando o fio de cabelo o tempo inteiro. Quarta causa, e essa aí dá para vocês controlarem bem, é o excesso de oleosidade, oleosidade, muito óleo no couro cabeludo. Isso provoca uma dermatite seborréica, sabe? A seborréia, o cabelo começa a ficar com caspa e tudo mais, e descamando, e isso pode provocar lá na frente uma alopecia. Então, isso seria a quarta causa, o excesso de óleo. quinta, tome nota, atenção, hein? Mulheres de plantão, pelo amor de Deus, aplicação exagerada de produtos químicos, como tinturas de cabelo. É, queridas, queridas, queridas alunas, cuidado, cuidado com produto químico no cabelo. Relaxamento, acabou esse negócio, já foi a fase de cabelo liso, gente, acabou essa besteira. Agora, o negócio é ter o seu cabelo do jeito que ele é. Cabelo natural, lindo, maravilhoso, cabelo é cabelo, cabelo não se classifica, para com essa história de cabelo liso, tá? Cuidado com produto químico, tá bem? Sexta causa, atenção, atenção na sexta causa, distúrbios, onde? Aqui, ó, ó, na garganta, na tireoide, distúrbios da glândula de tireoide, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tem uma correlação forte com alopécia, com queda de cabelo permanente. Então, tem que tratar, tanto do hipo, quanto do hipertireoidismo. Faltam três, hein, causas para a gente ver. sétima, anote aí, isso é básica, mas muita gente esquece e faz muito mal, infelizmente. A quantidade de pacientes que eu trato com problemas nessa causa é absurda. Má alimentação e carência de micronutrientes e vitaminas. É, gente, alimentação rica em carboidrato, gordura, alimentos industrializados e, ao mesmo tempo, falta de micronutrientes e aí não tem como, viu? Se prepare para o cabelo cair. Oitava causa, oitava causa, oitava, estresse psicológico. Sabe aquela pessoa que preocupa demais com a vida? Que fica chorando o tempo inteiro, que está tudo ruim, que nada dá certo. Ai, que minha filha, ai, que meu filho, ai, que aconteceu isso, ai, que aconteceu aquilo, que reclama de política, ai, que aquele político é isso, que aquele... Gente, que fica sofrendo com o filme, pelo amor de Deus, isso é entretenimento, gente. Fica sofrendo com a novela, sofrendo com a vida dos outros. a queda de cabelo vai chegar. Estresse, gente. Não dá para viver no estresse. Tá? E a nona, deixei por último, não foi à toa, e essa vocês podem eliminar da sua vida rapidamente, que é os medicamentos. Sim, medicamentos, remédios, tá? Alopáticos, da medicina convencional, causam queda de cabelo. E todo médico sabe disso. Toda médica sabe disso. Por isso que existe médico, né? Por isso que os médicos e médicas carimbam a receita é responsabilidade técnica. Eles sabem que causa queda de cabelo, mas, ah, você está com essa dor, vão eliminar a dor. Mas ele não te conta que você vai ter uma queda de cabelo. Pois é. Então, notem que eu deixei por último os medicamentos, não foi à toa. Infelizmente, nós somos bombardeados, gente, todos os dias por propaganda de remédio. Todos os dias. Sabe aquele programa lindo, maravilhoso, que você adora? Ficar ali horas e horas perdendo o tempo da sua vida? Lindo, né? O cenário, o artista, a câmera, é sensacional, não é? Claro que é. Alguém pagou aquela conta ali. Os anunciantes, as pessoas que fazem propaganda para aquele programa existir. e normalmente é uma indústria farmacêutica te contando que remédio não faz mal, que remédio é uma delícia, que eles aliviam dores e por aí vai. Infelizmente, todos eles destroem a nossa imunidade. Destroem a medula óssea. E os cabelos sofrem as consequências. Você é que tem que escolher. Tá? Por isso, eu tenho um alerta para fazer para vocês nessa aula. O alerta é o seguinte. se o seu sistema imunológico estiver desequilibrado, portanto, fazendo uma superinflamação no seu corpo, isso vai prejudicar a absorção de micronutrientes no seu intestino. Mesmo que você tenha uma boa alimentação, mesmo que a alimentação seja equilibrada, mesmo que você use suplementos de minerais, vitaminas, fatores de transferência, mesmo que você use, se o seu sistema imunológico está desequilibrado, superinflamado. E pior, se você remediar com medicamentos da medicina convencional, analgésico, antiinflamatório, prazois da vida e por aí vai, antiácidos, você estará comprometendo ainda mais a sua imunidade e a saúde preventiva do seu cabelo. aí não adianta reclamar de queda de cabelo, não. Eu prometo pra vocês que até o final da aula eu vou revelar artigos científicos que nós podemos usar pra equilibrar a imunidade e ter um cabelo lindo, saudável. Eu vou passar também um passo a passo bem simples pra vocês aplicarem no dia a dia pra garantir que seus fios fiquem no couro cabeludo e não no travesseiro e não na roupa e não no pente e não no ralo do banheiro, né? O máximo possível, tá, gente? Mas atenção, respeitando a sua genética, é, respeitando a sua herança e os níveis de hormônio no seu corpo. Então, por exemplo, mulher depois do pós-parto, os hormônios ficam flutuando muito no pós-parto. Testosterona aumenta demais, é como se você perdesse o sexo, sabe? Aí você tem que requalificar-se como mulher ou como homem e aquilo fica uma flutuação. Na menopausa, isso afeta demais a mulher. Então, esses desequilíbrios hormonais, gente, onde eu tenho flutuações no nível de testosterona, vai afetar a queda de cabelo. Não tem jeito muito de trabalhar isso, tá? Então, tem que respeitar isso aí. Mas eu prometo que as técnicas que eu vou ensinar, respeitando a sua genética e o seu nível hormonal, elas vão garantir mais tempo de vida do cabelo na cabeça. Combinado? Mas, antes da gente descobrir essas técnicas, esses segredos da imunidade para preservar os físicos do cabelo, a gente precisa descobrir como o sistema imunológico atua nos pelos, como o sistema imunológico trabalha. É, wey. Então, vamos para uma parte técnica agora maravilhosa, sensacional. a gente vai assistir a um vídeo junto comigo, tá? Um vídeo técnico onde vocês vão aprender como que funciona o sistema imunológico no controle do bubo capilar, no controle da cabeça. Aliás, não é só na cabeça, tá? Em qualquer fio. Qualquer fio. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ver isso junto. Vamos lá. Ótimo, aqui está. Então, acompanhem comigo aqui. Eu uso agora, junto com vocês, na tela, no couro cabeludo. Vocês estão vendo aqui, então aqui tem um cabelinho saindo aqui, né? Deixa eu só pegar aqui meus lápis e escrever na tela, que aí fica mais bonito. Então, aqui ó, tem um fiozinho de cabelo saindo aqui, aqui tem outro fio de cabelo saindo para cá, né? E aí, por aí vai. Tem outro aqui, tem outro aqui. Então, dei um super zoom aqui no couro cabeludo e a gente vai entrar agora para dentro desse couro cabeludo para a gente entender o que vai acontecer aí, tá? Deixa eu só diminuir o som aqui para não ficar estrindente na hora que eu começar a rodar. Então, ó, vamos dar um zoom agora aqui. Eu vou fazer um corte transversal nesse couro cabeludo, para a gente enxergar os fios por dentro. É, linda demais isso aqui, gente. Então, vamos enxergar os fios por dentro. Olha só. Estão vendo como que ele é organizado? Então, vamos aqui, ó. Por dentro, um fio de cabelo, ela é desse jeito aqui, ó. Olha como que ele é bem bonito, hein? Então, ele tem lá na sua estrutura de base, eu vou marcar aqui de azul, ó, para nós, vou marcar aqui de azul, dá uma olhada. isso daqui é o bubo capilar, tá? Então, tá aqui o bubo capilar, é a base, é a base do fio. Aí vem o fio lá em cima. Aqui no bubo capilar existe as células tronco, pluripotentes, que vão dar origem a mais fios ao longo da vida, tá? O que que não pode morrer? O que não pode morrer é esse bubo capilar. É isso que a gente tem que evitar que morra. E observe uma coisa com muita atenção, eu vou dar um zoom aqui, eu quero que vocês olhem com muita atenção, prestem atenção aqui embaixo, ó, no bubo capilar, aqui embaixo no bubo capilar, aqui do meu lado aqui, bem aqui do ladinho, eu vou dar um zoom, eu quero que vocês vejam o que que tem aqui. Olha que lindo. Vocês estão vendo aqui? Uma veia, uma arteríola e uma veiazinha entrando no bubo capilar, olha aí. Lindo, né? Deixa eu desenhar aqui pra vocês verem melhor, ó, vou dar um zoom ainda maior, olha aí, tem um zoom ainda maior, ó, viu só? Então, isso daqui é o que nutre o bubo capilar. O bubo capilar é uma célula viva, ela não pode morrer. Estão entendo na lógica? Então, ele recebe uma veiazinha e uma arteriazinha, micromine, né, pra levar alimento, pra levar oxigênio e pra retirar os detritos aqui. A célula tá respirando, ela tá desintoxicando, então ela tem que jogar fora os detritos e receber nutrientes. Isso, o que que pode acontecer com o paciente de vez em quando? Pra ele perder o cabelo. Se esse vasinho aqui se romper, é, se esse vasinho aqui se romper, adeus, fio de cabelo. Entenderam a lógica? Então, essa é a primeira coisa, tá? Essa primeira informação importante. Um bubo capilar saudável, ele é nutrido por um vasinho. Olha só a coisa linda. Bonito demais, né? É, gente, a natureza é sensacional. Tá bom? Ah, doutor Luiz Augusto, por que existe pelo? Pra proteger o seu corpo de parasitas. O pelo, ele protege, então ele joga fora parasitas. Lá era a parte de fora. Então, é uma proteção. E tem fins estéticos, fins reprodutivos, né? Claro, fins reprodutivos, fins estéticos, tá bom? Então, isso aqui é o bubo capilar. Atenção! Outro ponto importante do bubo capilar, vou destacar aqui pra nós, vou colocar aqui de vermelho. Dá uma olhada aqui, tá vendo isso aqui? Vou colocar uma seta aqui indicando. O que é isso que eu tô mostrando aí? É uma glândula sebácea. Ela produz óleo. Esse óleo, ele vai sair daqui, da glândula e vai irrigar, nutrir o fio aqui, ó. Vai pra cá, nesse sentido. Ok? Então, cabelos mais oleosos ou mais hidratados tem bastante produção de sebo, de muco, aqui pelas glândulas sebáceas. Isso vai nutrir esse cabelo. Cabelos mais secos, mais crespos, tem menos glândulas sebáceas. Então, isso tem a ver com a sua genética. Combinado? Então, olha só que legal, tá? Reparem, por favor, que o pelo, o pelo, gente, ele tá, o bubo capilar, que é essa parte de baixo, onde tem as células troncos, aqui, ó, ela tá inserida na derme. E a epiderme, que é o extrato córneo, lá de cima, é só o pelo saindo, Então, a epiderme, lá fora, é só o pelo saindo. O bubo capilar fica lá dentro, é bem profundo. Por isso que, se eu arranco o cabelo, pode vir um pouquinho de sangue. né? E eu consigo perceber aquele pouquinho de sangue ali no bubo capilar. E ele é meio esbranquiçado, dá pra perceber isso. Ok? Tá bom, doutor Luiz Augusto, entendi como que tá organizado a minha pele. A minha pele, o meu couro cabeludo em relação aos cabelos. Agora, o que que acontece ao longo aí da minha vida? Aí que tá o detalhe, gente. Vamos dar uma olhada. Ao longo da sua vida, o que que pode acontecer? Pode vir sinais de perigo, né? Lá na parte mais externa da epiderme, lá do couro cabeludo, ou do seu braço, não importa onde. E aí, esses sinais de perigo, eles vão ter que ser resolvidos. Resolvido por quem? Pelas células imunológicas que vivem aqui na derme. Eu tô mostrando elas aí pra vocês, ó. junto com as células da derme, que são fibroblásticos. Então, tá aí, ó. Uma glândula, uma glândula sebácea. Aqui eu tenho, então, isso aqui é uma glândula de suor, tá? Olha aí, macrófago, célula dendrídica. Olha aqui uma célula dendrídica entrando no vaso linfático. Olha ela chegando lá no linfonodo e ativando o linfócito. Imagine que esse linfócito seja um linfócito citotóxico. Ele vai começar a matar células aqui que estão crescendo em exagero lá no seu couro cabeludo. Tudo aí tá tudo bem. Mas se esse negócio sair do prumo, gente, e inflamar, como a gente tá vendo aí agora, ó, através de alguns sinais de perigo, essas células dendrídicas, esses macrófagos, eles vão começar, olha um plasmócito aí, tá? Que é o linfócito B, começando a liberar, ele é derivado do linfócito B, começando a liberar sinais de perigo, atraindo mais células dendrídicas, mandando células dendrídicas lá pro linfonodo, chamando mais células de linfócitos tecitotóxicos, chamando mais linfócito neutrófilo. Olha os neutrófilos chegando, olha o CD8 chegando, isso aí alojando no seu couro cabeludo. O que vai acontecer a partir disso aqui tudo, gente? Nesse caso, nós vamos ter uma inflamação no couro cabeludo. E essa inflamação vai, inevitavelmente, levar a um desligamento daquele fiozinho que eu mostrei pra vocês, de capilar, e aqui eu tenho de arteríola e de vênula, e o pulbo vai morrer. E se aumentar a dose dessas duas interleucinas aqui, pessoal, olha, o TNF-alfa e um teferon-gama, ixi, meu Deus do céu, aí dá noce. Tá? Tá aqui, ó, TNF-alfa e um teferon-gama. Esses são interleucinas pró-inflamatórias. Ai, professor, doutor Luiz Augusto, quanto que isso aumenta no meu corpo? Quando você se alimenta mal, quando você não dorme direito, quando você tem muito estresse na sua vida, ou quando você está sob tratamento de algum medicamento como corticoide, anti-inflamatória, analgésicos, antiácidos, se aumenta nível de interferon-gama e TNF-alfa e vai prejudicar o seu corpo todo, incluindo o seu couro cabeludo. E aí vai acontecer essa loucura que vocês vão ver aqui agora. Olha que frenético. Olha que frenético as células imunológicas, elas são lindinhas, né? Elas são desse jeito aí mesmo, tá? Elas nadam pra lá e pra cá, encontram uma com as outras, ativam a função uma das outras e elas vão tentar reparar os problemas lá no seu corpo, no seu couro cabeludo e às vezes não vão conseguir. Tá? E aí fica frenético essa situação. E se ficar desse jeito, gente, é inevitável a queda de cabelo. É isso que é pra sua vida? Espero que não. E se não é isso que você quer pra sua vida, o que fazer então? Oras. Nós precisamos conhecer as técnicas de saúde preventiva. A gente precisa aplicar essas técnicas na nossa vida. Tá? Então, eu quero te fazer uma pergunta com toda a humildade do mundo, com todo o respeito a você. Né? Você sabe se o seu sistema imunológico hoje, agora, neste momento que a gente está conversando, ele está equilibrado? pra garantir a sua saúde preventiva? Ou você vai ficar esperando a queda de cabelo aumentar pra aí, sim, procurar um remédio milagroso na medicina alopática? Não existe, tá, gente? Muita atenção no que eu vou falar. Muita mesmo. Com todo o respeito. Ou você cuida do seu sistema imunológico a partir de hoje, pra ele cuidar bem do seu corpo, ou pode esperar. Seu cabelo vai cair mais do que você gostaria. É direto que eu recebo pacientes com essas condições. Direto. aí eu corrijo a imunidade dele, pronto, volta ao normal. Existe uma relação direta entre imunidade desequilibrada e queda exagerada de cabelo. É, essa que é a lógica. Mas, professor doutor Luiz Augusto, quais são os sinais de perigo de que minha imunidade está desequilibrada e isso pode estar associado provocando a queda dos meus cabelos? eu vou passar pra vocês quatro sinais de perigo que indicam a necessidade de um tratamento urgente da sua imunidade. Pra evitar o pior, pra evitar a alopecia, pra evitar a queda irreversível do cabelo. São quatro sinais de perigo. Bem fácil de ser percebido e vocês vão começar a olhar isso a partir de hoje. Combinado, gente? Então, sinal número um. Anote aí. Imagina que seus cabelos, então, estão caindo mais depressa e uma quantidade muito maior nos últimos meses e, às vezes, eles saem juntos, tipo em pequenos tufos. Esse é o sinal número um. Certamente tem um desequilíbrio imunológico por trás disso. Então, ó, você vai perceber isso a partir de hoje. você tem uma noção mais ou menos da quantidade que seu cabelo cai. Ele cai todos os dias, isso é normal. Mas aí, de repente, você notou que nas últimas semanas ou no último mês começou a aumentar a queda, começou a grudar demais no pente, na escova, ou no travesseiro, ou na roupa, ou às vezes sai tufo mesmo. Ó, é um desequilíbrio imunológico. Tratamento urgente, tá? Olha o que eu tô dizendo, não é tratamento pro cabelo, é tratamento do corpo, pra imunidade. Ok? Sinal número dois. Sinal número dois. O cano cabeludo está vermelho, coça muito ou arde? Você pode pedir alguém pra olhar. tá vermelho? Tá coçando muito aqui, É muita coceira. E lava o cabelo, a coceira continua. Ardendo? Muito vermelho? Isso é inflamação. Isso é desequilíbrio imunológico. Esse é o sinal de perigo número dois. São quatro, hein, gente? Número três. A oleosidade está acima do normal. É, atenção a isso, tá? Oleosidade é normal, o cabelo tem que ser oleoso mesmo. Tem gente que é muito menos e tem gente que é muito mais. Mas se tiver muito sebo, muito sebo, muito, muito, muito mesmo, mais do que o normal, isso é um desequilíbrio imunológico também. Tem que tratar da imunidade. Tá bom? E o quarto sinal, caspa. Sinais de caspa aparecendo nas roupas ou até em cima dos próprios fios de cabelo, sinais de caspa também é um desequilíbrio imunológico. Atenção, gente. Aparecendo qualquer um desses sinais, procure logo um imunologista para cuidar da sua imunidade e da sua saúde preventiva. Não espera piorar, não. Os profissionais de imunidade e saúde preventiva sabem identificar no seu hemograma qual é o desequilíbrio da sua imunidade. E o que que deve ser corrigido? E o melhor, gente, sem medicamento. É de forma natural. Aliás, vamos deixar isso bem claro? Não existe remédio para equilibrar a imunidade. Não, esquece, não tem. Tá? Não tem medicamento. São processos naturais. Só fazer um alerta aqui para vocês. as nossas quatro últimas aulas desse nosso workshop, que vai ser dias 23, 24, 25 e 26 de novembro, eu vou mostrar para cada um de vocês como identificar no hemograma esses sinais de perigo. Tá legal? Vocês vão aprender tudo. E não só isso, os fatores de proteção também, que está lá escondido dentro da faixa de referência. E que, às vezes, você vai ao médico ou à médica, ele dá só aquela escaneada rápida assim, ah, tá tudo bem. Não. Tem coisa escondida ali e que pode estar comprometendo, por exemplo, a sua queda de cabelo. Tá legal? Então, isso a gente vai fazer lá nos dias 23, 24, 25 e 26 de novembro. Agora, eu vou lhes entregar a minha promessa da aula de hoje. Lembra que eu falei que eu ia entregar os segredos científicos dos imunologistas, os profissionais de imunidade e saúde preventiva para evitar a queda de cabelo? Então, vamos lá. Vamos ver o que a ciência nos revela. Vamos abrir aqui o nosso primeiro artigo, o nosso primeiro paper, o nosso primeiro documento da aula de hoje sobre imunidade e saúde preventiva. Então, deixa eu só pegar aqui para nós, tá? Esperem um pouquinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. para vocês. Vamos lá. Então, a primeira revelação que eu trago para vocês hoje sobre prevenção da queda de cabelo é essa daqui. Veja só. Que coisa impressionante. Esse documento, gente, ele é... Espera aí que deu uma travadinha aqui no computador. Pronto, já está aí. Esse documento, ele foi publicado no International Immunology. Estão vendo aqui? International Immunology no dia 3 de maio de 2019. Portanto, é um documento muito interessante, uma revisão bastante recente. Deixa eu dar o crédito aos imunologistas, aos médicos, aos profissionais. E é bem legal. Adoro quando tem brasileiro, né? Olha, Alessandra Anzai, ela é do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Brasil. Tá legal? O Ed Chan Wang, que é do Departamento de Dermatologia da Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. E Eunice e a Valéria e a Ângela, que é do Departamento, também, da Universidade de Colúmbia e está lá em Nova Iorque. Então, aí uma colaboração entre a Universidade de São Paulo e essa Universidade de Nova Iorque. Eles fizeram essa revisão muito interessante, mostrando o patomecanismo da alopécia mediada pelo sistema imunológico. É! O que que o sistema imunológico faz durante a queda de cabelo? Vocês viram no vídeo, agora nós vamos ver aqui no artigo científico isso acontecendo. Tá? Vamos lá. Ó, isso daqui, eu acabei de explicar pra vocês. É o ciclo de vida de um cabelo. São três fases. A fase de crescimento, reparem que na fase de crescimento existe uma conexão direta do suplemento de sangue, que eu mostrei pra vocês também lá no vídeo, muito bonito, né? Então, tá conectado aqui e esse cabelo vai crescer enquanto ele receber nutrientes. Pelas veias, né? perdão, pelas arteríolas que estão chegando aqui, capilares, né? Que estão levando, então, essa energia pro bubo capilar. Essa é a fase de crescimento. Durante a fase de repouso, olha o que que acontece. Viram aqui? Deixa eu destacar. Na fase de repouso, há uma desconexão dessa nutrição. Olha aqui, ó. Viram só? E aí, esse bubo agora, ele vai entrar em senescência, ele vai morrer. Porque agora ele não tá mais recebendo nutriente. E aí, vem pra última fase, que é a fase de queda do cabelo. Né? Quando que acontece a fase de queda do cabelo? Nessa última etapa aqui, ó. Aí, acontece a queda. Não tem mais nutriente nenhum. Olha como que afastou o bubo capilar, ele afastou aqui da nutrição, e aí ele vai cair. Isso é normal. Então, esse processo é o que acontece nas nossas vidas, todos os dias. O problema é esse aqui, gente. Olha só. Aqui é só mostrando na estrutura do cabelo, como que ele tá organizado. Esse que é o problema. Olha aqui. Olha lá, ó. Inflamação. Quando eu tenho uma inflamação, ela pode acontecer em dois locais. Ela pode acontecer no bubo capilar e ela vai ser mediada por linfócitos tecitotóxicos, que aqui tá representando com essa bolinha vermelha, linfócitos TCD4, tá bom? E eles vão começar a inflamar e atacar o bubo capilar. Você não quer que isso aconteça de jeito nenhum, porque isso aqui vai impedir esse cabelo de fazer o ciclo completo e ele vai cair. Então, você precisa equilibrar a imunidade, evitando que essa inflamação aconteça no bubo capilar. Outra possibilidade é a inflamação acontecer na glândula sebácea, no nível mais superficial da cabeça. E aí, eu vou começar a ver, por exemplo, um líquen plano, que pode atingir que os queratinócitos na epiderme, é o famoso líquen plano, tá? É uma inflamação, vai acontecer fibrose, tá? Vai dar uma dermatite, isso é mais a nível superficial. Mas isso vai levar à queda de cabelo? Não necessariamente. Porque o bubo capilar ele tá protegido, vocês viram aqui? O bubo capilar estando protegido, depois que você controlar essa inflamação aqui em cima, ele volta a crescer normalmente sem o menor problema. Então, essa é a primeira boa notícia que eu tenho pra dar pra vocês. Uma vez que você equilibrou a imunidade e evitou essa inflamação, o bubo, o cabelo volta a crescer normalmente. Pronto. Então, essa é a estratégia, gente. Controlar a inflamação no corpo e não ficar procurando shampoo milagroso e não ficar procurando cosméticos milagrosos ou tratamento específico com corticoides anti-inflamatórios pro cabelo. Entenderam a lógica? Então, equilibre a sua imunidade que você vai ter menos problemas com queda de cabelo. E o seguindo segredo, segredo imunológico que eu trago pra aula de pra aula, pra vocês na aula de hoje, é esse segundo artigo científico publicado no American Journal Clinical Dermatology em 2017, né? The Rule of Micronutrients em Alopecia Alopecia Areata and Review. Olha, vamos dar os créditos, então, ó. Não esquece essa turma, Brown University, é, nem sei, nem, é, Estados Unidos, Providence, RE, nem sei que país é esse, a gente tem que dar uma olhada, tá? Acho que a Reino Unido, a gente tem que olhar. Ó, olha só que interessante, neste documento, eles fizeram uma revisão, então, sistemática, pra ver como que os micronutrientes estão desequilibrados na Alopecia, na queda de cabelo. O que que falta em pacientes com queda de cabelo? Eles pesquisaram vários nutrientes e resumiram isso no quadro, eu vou ler pra vocês, tomem nota, porque isso vai fazer toda a diferença pra sua vida, tá? Mas no final, eu vou dar uma receitinha boa pra vocês obterem esses nutrientes. Ó, então eles pesquisaram um tanto de documento científico, vários mesmo, e descobriram o seguinte, vitamina D, olha que interessante, zinco e folato, os níveis desses três nutrientes, vitamina D, zinco e folato, que é o ácido fólico, né, que é a vitamina B9, eles tendem a estar mais baixos em pacientes com queda de cabelo, com alopecia, quando comparado com pacientes controles. Então, anotaram pra mim? Vitamina D, zinco e folato. Tende, é uma tendência, tá? Ok? Outra coisa também, existe também uma evidência, existe uma evidência, mas é insuficiente, insuficiente, que sugere também, sugere, mas isso aqui não está confirmado, níveis de ferro, vitamina B12, cobre, magnésio e selênio. Ferro, vitamina B12, cobre, magnésio e selênio. Isso também pode estar afetado em pacientes com alopecia. Então, basicamente, o que a gente já tem mais confirmado? Vitamina D, zinco e ácido fólico. Se faltar isso, pode comprometer e pode levar à queda de cabelo. Então, a gente tem que ter esses nutrientes pra nossa vida. Inclusive, vitamina D é bom pro sistema imunológico, zinco também, ácido fólico também. Tudo isso ajuda lá na medula óssea e na formação das células imunológicas e também desinflama o corpo. É, deixa as células imunológicas. Então, gente, é muito interessante esses achados. Tá legal? Agora, é o seguinte. Tá bom, doutor Luiz Augusto, entendi, mas aí o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Vamos lá, gente. Agora, eu vou entregar pra vocês a minha outra promessa da nossa aula de hoje que eu falei lá no início. Já passei a parte técnica, já passei a parte científica. Agora, eu vou mostrar pra vocês e descubra seis, seis não, cinco dicas científicas e práticas pra evitar a queda de cabelo. Vou passar pra vocês coisas simples, tá? Que vocês podem usar no dia a dia sem ter que recorrer a um especialista e isso vai te ajudar demais. mas antes eu tenho um recado muito importante, antes de vocês pegarem essas dicas, por favor, assine a lista de presença da aula de hoje. Ai, doutor Luiz Augusto, como que eu vou assinar a lista de presença? tô vendo aqui a nossa turma agora, neste momento, a gente tá ao vivo aqui, né, no nosso, no nosso, no nosso Zoom, na nossa sala de aula aqui do, do Corpo Blindado. São 69 alunos presentes agora, gratidão por terem vindo, é uma honra receber vocês aqui, mesmo, tô muito feliz. Não vou citar todo mundo porque senão a gente vai perder muito tempo. Muito grato por terem vindo. Vocês são os patrocinadores disso aqui. Sem vocês, isso aqui seria impossível. Então, gratidão mesmo, né? E aí vem o seguinte, gente, assina a lista de presença, não esquece não. Como que vocês vão assinar a lista de presença? Anote aí pra mim, eu vou colocar aqui pra vocês um chatzinho, no chat, tô escrevendo aí no chat, arroba, arroba, professor, ponto, doutor, ponto, Luiz, ponto, Augusto. Pesquise isso lá no seu Instagram, professor, doutor, Luiz Augusto, vocês vão me achar lá. Começa a me seguir, e atenção, a lista de presença vai estar lá amanhã de manhã, não é hoje não. Eu vou colocar a lista só amanhã de manhã, pra vocês assinarem. Aí assina a lista de presença. Por que assinar a lista de presença, doutor Luiz Augusto? Pra você ter direito ao certificado. Tá? Isso vai te dar o direito de solicitar o certificado. Você vai poder usar esse certificado pra dispensar disciplina na sua faculdade, melhorar seu currículo na área da saúde, aumentar o seu cargo horário no meu curso profissionalizante, meu corpo blindado. Tá bom? Só que, pra ter direito ao certificado, tem que entrar no grupo VIP. Ai, doutor Luiz Augusto, como que eu entro no grupo VIP? É fácil demais, gente. Faz demais. Eu vou colocar um link pra vocês lá no grupo do workshop. Lembra do workshop que vocês estão? No grupo do WhatsApp, o Workshop Imunologia Vida? Que vocês usaram pra chegar até aqui agora? Então, lá eu vou colocar um link. Aliás, eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Vou colocar o link pra vocês aqui também no chat. Copiei aqui no meu celular e tô colando aí pra vocês. Tá aí, ó. Clica aí agora. Apareceu aí na tela do seu celular, tá vendo? Ou do seu computador, não sei. Clica aí. Vai lá. Clica. Pode clicar. Clicou? Pronto. Aí você vai pra uma página de inscrição pro grupo VIP. Leia lá as regrinhas, vê tudo certinho. e eu coloquei um bônus lá pra vocês de R$50, tá? R$50 de desconto pra você entrar pro grupo VIP. Aproveita, tá? Aproveita que esse bônus só vale hoje. Então, vai lá. Agora vamos pra cinco dicas, gente. Científicas que eu prometi pra vocês pra prevenir a queda de cabelo. Cinco. Cinco, cinco. Bem fácil, ó. Primeira coisa que você precisa fazer. Evitar... Dica número um. Evitar deficiência de proteína, ferro, biotina e zinco. A qualquer curso você tem que evitar isso. Aí, doutor Luiz Augusto, como que eu faço isso? Já vou explicar. Espera aí. Eu vou passar umas receitinhas bacanas aqui pra vocês pra nunca ter deficiência de proteína, nem de ferro, nem de biotina, nem zinco. Essa é a dica número um. Qualquer um desses nutrientes, proteína, ferro, biotina e zinco vai comprometer o seu bubo capilar. Lá na nutrição dele. Tá bom? Dica científica 2. Isso aqui é ciência, hein, gente? Se você tem problemas na tireoide, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, trate. Tá? Pacientes com hipo e hipertireoidismo têm tendência à queda de cabelo. Então, essa é a dica 2. Dica 2. Dica número 3. Nunca usar cosmético baratinho, mais barato. Nunca. Nunca compre o mais barato. Já que vai usar cosmético, compre o mais caro. Eu não tô brincando com isso. Porque os mais baratos, gente, eles são feitos com produtos químicos agressivos. extremamente agressivos. Tá? Então, sai fora de produto baratinho. Porque isso vai detonar o seu couro cabeludo, vai inflamar. E aí, já viu. Desequilíbrio imunológico, isso a gente não quer. Tá? Essa é a dica 3. Dica número 4. Dica científica número 4 para evitar a queda de cabelos. Olha só que interessante. Olha pra mim. Olha aqui, ó. Respirar com diafragma. Não é com o ombro. Não é com o tórax. É com diafragma. Barrigão de neném. Olha pro neném respirando. É bonitinho demais. A barrigona dele vai lá na frente. E volta. É lindo, né? Aprenda a respirar. Tá bom? Faça meditação. Aprenda a respirar. Isso vai diminuir o seu nível de estresse. E vai controlar a sua ansiedade. Isso leva a mais cabelo na cabeça. Evita a queda. É sério. Tá bom? E a quinta dica, a última. Equilibrar a imunidade com produtos naturais. Ai, doutor Luiz Augusto. Por favor, que produtos são esses? Vou falar agora. Um por um. Né? Professor doutor Luiz Augusto. Quais são esses alimentos naturais que eu posso usar pra equilibrar a minha imunidade com o meu couro cabeludo e eu nunca sofrer com queda de cabelo? Ó, peraí. Não é nunca sofrer com queda de cabelo. Respeite a sua genética. Respeite o seu nível hormonal. Já expliquei isso. Tá? Mas esses alimentos que eu vou passar aqui agora, eles são muito bons e comprovados, tá? Cientificamente pra nutrir o seu cabelo, pra tudo ficar bem. Então, vamos lá. Eu vou citar oito alimentos muito interessantes, de fácil acesso, vocês têm aí no seu dia a dia. Ele desinflama, cuida bem da imunidade, evita a queda de cabelo e eu vou explicar por que cada um deles funciona pra vocês, tá? E ainda vou dar de bônus três receitinhas bem legais, bem gostosas que vocês podem fazer que vai ter todo esse mix de nutrientes que cada um desses alimentos tem. Aí vocês vão combinar eles numa receita, aí fica perfeito aí pra você equilibrar a sua imunidade e evitar a queda de cabelo. Então, vamos pro primeiro? Anote aí pra mim peixes de mar, tá? De preferência, sardinha, atum, é excelente, tá? Salmão também é interessante, desde que se não seja esse salmão de cativeiro e isso é complicado de achar. O objetivo ali é omiter ômega 3. Se você quiser também suplementar com ômega 3, tá tudo bem. Eu só quero dar dicas de alimentação aqui, natural. Então, peixes. Peixes é muito bom, de preferência peixe nativo e não peixe de cativeiro, tá? O ômega 3 dos peixes que se alimentam de plantas é rico em uma substância anti-inflamatória muito importante pra imunidade. Isso vai ser bom pra vocês. Segundo alimento, o ovo, gente. Ovo. O ovo. O ovo é básico. O ovo é básico. O ovo você tem que comer pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Menos carne, mais ovos. 4 vezes o ovo, 3 vezes carne, no máximo. Carne, se você não puder comer carne, melhor dos mundos. Então, o ovo. O ovo é rico em zinco, selênio, tá? Muita proteína, biotina, ou seja, tudo que você precisa pro seu cabelo, tá? Isso auxilia na produção de queratina lá nos fios do cabelo, é muito bom. Terceiro alimento, cenoura. É, cenoura. Rica em vitamina A, rica em vitamina E, isso vai eliminar radicais livres no corpo inteiro e, consequentemente, no couro cabeludo, tá? Então, ajuda no equilíbrio da imunidade lá no couro cabeludo, menos inflamação, tudo de bom. Cenoura, meus queridos. quarta dica, folhas verdes escuras. Sabe qual que é a minha preferida? Oropronobis. Quem conhece o Oropronobis? É maravilhoso. Eu vou falar dele na quarta-feira, na aula sobre os alimentos para aumentar a imunidade, os mais potentes que a gente tem. Oropronobis, couve, espinafre, brócolis, tudo que for verde escuro pode entrar, porque aí você tem muita vitamina A, vitamina C também, tem ferro na constituição, tem ácido fólico, tem biotina, é o mix completo que você precisa para melhorar a circulação sanguínea no corpo como um todo e, consequentemente, lá no couro cabeludo. Tá legal? Quinto, quinto alimento maravilhoso, frutas vermelhas e frutas cítricas. Você vai precisar disso aí para ter fonte de vitamina C, laranja, goiaba, limão, cereja, morango, amora, framboesa, pitanga, acerola, e aí vai, gente. Espetacular, tá? Vitamina C é fundamental para duas coisas, a absorção de ferro no intestino e síntese de colágeno na pele, no couro cabeludo e no cabelo. Entenderam? Então, vitamina C em frutas. Sexto alimento, nozes e sementes. Castanha do Pará, linhaça, chia, isso é rico em zinco, gente, magnésio, vitamina do complexo B, vitamina E, tem ômega 3 ali também presente, tudo isso é anti-inflamatório, equilibra a imunidade evita a queda de cabelo, bom demais, tá? Sétima, quer a sétima? Esse aí, você pode usar na saladinha e tudo, mas você vai usar também no couro cabeludo. Esse sétimo aqui, esse sétimo alimento, você vai usar no couro cabeludo de vez em quando para fazer uma massagem, para fazer uma fricção, para fazer uma limpeza do couro cabeludo. Vinagre de maçã. Vinagre de maçã, tá? Ele é rico num ácido chamado alfa-iroxiácido, alfa-iroxiácido, que tem ação anti-inflamatória tópica, local. Então, vai acalmar o seu couro cabeludo, ele vai parar de coçar, é uma delícia, maravilhoso, vinagre de maçã. E aí, complementando o vinagre de maçã, o oitavo e último nutriente que vocês podem usar aí para o cabelo, aqui você pode tomar como chá, você pode tomar como chá, mas cuidado para não se intoxicar como chá, mas o ideal é usar esse chá no próprio couro cabeludo, como uma compressa, tá legal? Alecrim, gente, famoso alecrim, né? Lá desde a Idade Média, é o chá da alegria, né? Ele é rico em flavanoides, terpenos, ácidos fenólicos, tá? Isso tem propriedade antioxidante, antisséptica, e ele combate oleosidade excessiva lá no couro cabeludo, evita a formação de caspa, equilibra a imunidade ao mesmo tempo. Então, tá aí. Legal? Pra fechar, gente, três receitinhas que dá pra vocês combinarem esses nutrientes, esses alimentos que eu falei com vocês. Que tal um salmão ao molho de laranja? É, vai lá como fazer, bom demais. Uma segunda dica, uma segunda receita, um suco de cenoura, laranja e oropronóbulis. Olha que espetáculo, você bate tudo no liquidificador, faz aquele suco maravilhoso. Laranja, cenoura, oropronóbulis, perfeito, o coquetel perfeito aí pra equilibrar a imunidade, evitando queda de cabelo. E, por último, pra fechar, que tal uma vitamina de morango? Se você pode com leite, se você não pode, sai fora. mas se pode com leite, vitamina de morango, você pode colocar iogurte natural junto, que vai ter ali também pré-bióticos interessantes e iogurte natural, muito bom, se você pode com leite. Vitamina de morango com leite, iogurte natural, e aí você vai colocar linhaça, é, sementes de linhaça dourada, bater aquilo tudo, nossa, que milkshake espetacular. Isso vai ser muito bom pra equilibrar a sua imunidade e evitar a queda de cabelo também. Tá legal, gente? E agora, pra fechar, vamos ver as perguntas que vocês colocaram aqui no chat? Vamos ver? Né? Só antes, deixa eu dar um recado aqui pra fechar. Pra fechar, é pra fechar. Vamos lá, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, bem legal, na semana que vem, quero ver vocês aqui comigo de novo, não foge não. Por que semana que vem? Olha o que a gente vai falar na aula de... Olha aqui, ó. Na semana que vem, na semana que vem, na aula de quarta-feira, tá? Aqui tá escrito o texto, eu vou corrigir lá no site, pedir minha equipe pra corrigir. Equipe, corrija aí pra nós. É quarta, não é terça, não. Dia 3 de novembro é quarta. Alimentos pra aumentar a imunidade. Os mais potentes que a gente tem aí, tá? São as punks, que são os alimentos alimentícios, as plantas alimentícias não convencionais. Gente, quer manter a sua saúde em dia, sem sofrer com doenças, antes das doenças se manifestarem, sem precisar usar remédio, sem precisar usar medicamento? Então, aprenda a usar as punks. Essa aula, você tem obrigação de existir. É a aula de quarta-feira. E a de quinta-feira, logo em sequência, nós vamos emendar quarta e quinta direto, a de quinta-feira vai ser a alimentação dos bebês. Como evitar o surgimento de alergias que duram a vida toda? Como que as mães, sem saber, sem querer, querendo, comprometem a saúde dos seus bebês, fazendo com que elas se tornem alérgicas pra vida toda? Não é isso que você quer? Claro que não. Então, o que você precisa aprender? Como dar comida pra bebê. Eu vou ensinar isso na quinta-feira. E na quarta, comida pra todo mundo. Comida boa, pra gente nunca adoecer. Combinado? Bom demais? Então, tô esperando vocês na semana que vem. Agora, fica aí que a gente vai fazer a sessão de perguntas e respostas. Teve muita pergunta legal aqui no chat. Eu vou dar uma lida geral. Vou lá desde o inicinho. Quem tem pergunta pra fazer ainda, manda aí no chatzinho. Vou ler uma por uma e responder uma por uma. e depois vou abrir aqui, vou sortear uma ou outra pessoa pra fazer ao vivo. Ao vivo aqui com a gente, tá? Quem quiser fazer a pergunta ao vivo, tem que estar com a câmera ligada, levanta a mão que vai poder fazer. Mas, deixa eu primeiro ir no chatzinho aqui, vamos lá. Mônica, meus cabelos são enormes, cheios, lindos, amo cada fiozinho. Se queria não lavar com shampoo e condicionadores, mas são volumosos e cacheados complicam. Ah, mas é só você deixar eles rebeldes, Mônica. Deixa rebelde, deixa rebelde. Rebelde é bonito, tá? Vamos lá. Boa noite a todos, professor, suas aulas de ensinamentos mudou a nossa vida. Gratidão, Anilde. Só tenho que agradecer, muito bonitinho. muita gente dando boa noite, boa noite. Gostaria ainda, se possível, uma aula sobre como tratar fungos nas unhas. Boa, Vanilda! Boa! Prometo esse tema em breve, hein? Já tá anotado aqui, já vou pedir aí a nossa equipe, ó, bota na lista aí, pessoal. Vou dar uma aula de fungos nas unhas. Sensacional tema. Obrigado, Vanilde. Boa noite pra todos aqui de Cuiabá, Rose White. Muito bom, muito bom, boa noite, boa noite, boa noite, Ivone de Cuiabá. Maria Figueiredo. Pronto, terminei de compartilhar. Valeu, Maria, valeu, valeu. Muito bem, cadê? Ah, é, anote de neônica, pra ficar piscando aí, pra você nunca vai esquecer. Professor doutor Luiz Augusto, é sempre uma grande história, suas aulas, muito bem. Vamos lá, cadê as perguntas técnicas, que eu não tô vendo? Marcelo, minha careca está nascendo cabelo novamente, com os fatores de transferência. Isso, Marcelo, foi o que eu ensinei aqui, tá? Uma vez que você equilibra a imunidade, se o bulbo capilar não morreu, né? Deixa eu mostrar isso aqui de novo, ó. Gente, acompanha comigo, você é técnico, você é técnico. Ó, tem dois tipos de ação do sistema imunológico sobre os bulbos capilares. Dois tipos de ação. Ou ele atua no nível superficial da epiderme, inflamando ali os queratinócitos, formando ali a dermatite, a caspa, ou o líquim plano, ou ele vai atuar a nível de bulbo capilar. Se for a nível de bulbo capilar, esse é o pior cenário, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar de novo, pra quem não captou isso ainda. Isso é importantíssimo, gente. Isso que é a parte mais científica da aula. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha a imunidade, né? Desequilibrada, que eu tô falando de um paciente com imunidade desequilibrada, e ele vai ter ou uma inflamação no bulbo capilar, ou ele vai ter uma inflamação lá nos queratinócitos, na parte superficial do cabelo, tá? O que é que eu quero? Nenhum, nem outro. Se for no bulbo capilar, esse cabelo aqui morrer, talvez não nasça outro no local. Mas se o bulbo for preservado, aí nasce outro cabelo. Vocês estão vendo aí o Marcelo explicando pra nós que o cabelo dele voltou a crescer. O que é que ele fez? Equilibrou a imunidade. Show de bola. Beleza, Marcelo? Então, isso é real, tá? Isso acontece. Então, essa é a boa notícia dessa aula de hoje. Equilibra a imunidade, que seu cabelo vai durar mais tempo. É, muito bem. Ó, meu filho de 18 anos está ficando careca na frontal. Cai, cai chamado de cabelo no banho. Um horror, tá? Aí, quem tá falando isso é a Mari Lúcia. Bom, vamos lá. É, não é tão horror assim, tá, Mari Lúcia? Como eu expliquei na aula de hoje, é bastante comum queda de cabelo. Dois bilhões de seres humanos sofrem de queda de cabelo. Então, paciência. Veja se não é uma herança genética, se o avô dele era careca, se o pai era careca, bisavô, ou mulheres na família careca. E aí, pode ser isso. Mas, é uma boa notícia, porque ele tem 18 anos, menos o testosterona dele tá aumentando. Entendeu? Quanto mais testosterona, menos cabelo. Então, pense pelo lado bom aí, tá? Aos, 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 ao Sinete. A aula foi ser originária? Gratidão, ao Sinete. Mônica, aumentaram a imunidade? Sim, Mônica. Aumentaram a imunidade. Se o paciente tiver com a imunidade baixa, eu tenho que aumentar. Eu gosto de falar equilibrar, né? Vocês sabem disso. Nem muito alta, nem muito baixa. Mas, se tiver muito baixa, eu tenho que equilibrar, aumentando um pouquinho. Maria Figueiredo. Doutor, o que acontece quando o homem nasce cabeludo antes dos 40, já vai ficando caos? A gente, eu expliquei aqui, né? São fatores genéticos e hormonais, tá? Valdeci. Doutor e professor Luiz Augusto, qual a influência do hormônio DHT na perda de cabelo? É correto dizer que o hormônio DHT é a diidrotestosterona, tá? Ou Valdeci. Prejudica mais pessoas no sexo masculino? O DTHT, ou diidrotestosterona, é uma versão super concentrada de testosterona? Sim, é. E, sim, ele prejudica mais homem que mulher, é porque, além de você usar de forma externa, de você estar fazendo a reposição, ele vem por fora, né? O corpo já está fazendo, aí vai cair mais cabelo ainda. Isso faz parte da nossa genética, tá? Por isso que tem aquela piadinha dos carecas, que elas gostam mais e tal, não sei o que tem, deve ser porque tem mais testosterona, é uma piada, gente. Mas vamos lá. Rosana, ábido, progressiva também? É, Rosana, ábido, progressiva. É terrível pro cabelo. É muita química. Sai fora desse negócio de progressiva. Pelo amor de Deus. Deixa seu cabelo ser do jeito que ele é, gente. Já caiu essa moda de cabelo. Olha só que legal. Se você tem um cabelo crespo, você pode botar uma peruca e ficar com o cabelo liso. Pronto. Pra que atrapalhar o cabelo? Pelo amor de Deus. Deixa o cabelo ser do jeito que ele é. Leidmar, o psicólogo conta muito com esse problema. Pois é, Leidmar. Alcinete, mas não tem nada a ver com essas coisas que virastes, mas veio após a morte do meu pai. É, sim. Perdas, sim, importantes. Está, Alcinete, na vida? Então, perda de pai, perda de mãe, perda de parente próximo, perda de emprego, coisas que mexem, que abalam o nosso psicológico, estressa e leva a queda de cabelo, tá? Sim, isso é real. Isso é real. Juliana. Doutor, nos fala como cuidar melhor de nossos cabelos. Quantas vezes lavar e quais produtos usar e o que devemos deixar de usar? Bom, eu já passei pra vocês a lista dos alimentos. Sigam a lista dos alimentos. Tem o vinagre, tem o alecrim, tudo natural. e aí eu vou falar com vocês a melhor forma de lavar o cabelo. Não é pra brigar comigo, não, mulheres. É com água. Pura. Água. Pura. Que isso, doutor Luiz Augusto? Água? Só água? É. Água pura. Ah, mas meu cabelo vai embolar, não sei o que tem. Deixa embolar. Não, eu não sei, gente, como resolver isso. Conversa aí com as moças de salão de beleza e tudo. Pega produto natural, bem natural, usa só nas pontinhas e deixa o seu couro cabeludo mais livre possível de contato com o produto químico. É só isso que eu tô te pedindo. Pra não inflamar. Vocês entenderam na aula. Combinado, Juliana? Então é isso aí. Meu filho com dois aninhos teve feridas na cabeça. Cuidei, claro. Sarou, mas não nasceu mais cabelo. Ficou a cicatriz. Ele tem agora 27 anos. É o que eu expliquei. Se você perdeu o pouco capilar, não tem mais jeito, tá? Dormir com o cabelo úmido é prejudicial e ajuda na enxaqueca. É, não vai pra que dormir com o cabelo úmido? Seca o cabelo, seca com toalha, seca com secador, não sei. Bom, químia é tão forte que causa a queda total dos cabelos. Sim, porque compromete toda a circulação do corpo inteiro e é terrível a quimioterapia, tá? Espinhas no... Ó, Arlete. Espinhas no couro cabeludo é indício de algo que está errado no sistema imunológico? Sim. Total. Muito, muito, tá? Gente, que legal, gente. A gente está com 71 alunos presentes agora na sala. Isso é muito legal. Gratidão por terem vindo mesmo. Isso é muito bom. A idade influencia? Influencia. Idade influencia. Dinei. Dinei pergunta. Quando se faz quimioterapia e os cabelos caem devido ao sistema imunológico que está desequilibrado devido ao uso de química? Sim. Sim. Gente, ah, eu dinei com o momento o seguinte. Após eu ser acometido por Covid-19, meus cabelos caíram. Verdade, tá? Está tendo muito caso. Eu tenho alguns pacientes, inclusive, que eu estou tratando de Covid-19. Eu vou dar uma aula especial sobre tratamentos pós-Covid-19 naturais. isso vai ser exclusivo para os alunos do curso Profissionalizante do Meu Corpo Blindado. E está acontecendo, tá? Muita queda de cabelo pós-Covid-19. Por quê? Desequilíbrio imunológico. É o que vocês aprenderam aqui hoje. Entenderam, né? Ah, doutor Luiz Alcôs, cheguei no final da aula. Como que eu faço? Ah, ver a reprise. Eu vou subir a reprise para o YouTube daqui a pouquinho. Lá para as 10h30, vocês podem ver a reprise lá. Diz Laine. Amo essas aulas. Terem informação científica para a vida. Que bênção estarmos aqui. Gratidão, Diz Laine. Rose White. Professor, se o idoso cuidar da imunidade, da saúde, ele tem a possibilidade de não perder os fios? Sim. Sim, com certeza. Tá? Sim. Eu não sei assinar. Ah, Mari Lúcia, não sabe assinar listas de presença? Vai lá no meu Instagram. No meu Instagram. Arroba Professor Dr. Luiz Augusto tem um videozinho lá. Eu explico como que é assim. É facinho. Tá? Vai lá no meu Instagram. Rosana, adianta para uma pessoa que está carente, adianta tomar vitamina D, zinco, resolve alguma coisa suplementar? Depende do intestino. Se o intestino estiver bom, ajuda sim, tá, Rosana? Ajuda demais. Meu filho tem 22 anos e já sofreu com mais da metade da queda. Tá quase sem cabelo. Pode ser genética? Pode ser não. É genética. O pai também ficou na mesma idade. É genética. Com todo respeito, fala com ele, sorria, sorria, você vai ser careca. Não tem jeito. Não adianta sofrer com isso, gente. Tá? A genética, isso faz parte da genética. Ele pode fazer implante, ele pode fazer, pode usar peruca, tem outras, tem técnicas estéticas, né? Professor, o que pode ser uma parte pequena da pele, braço, meia, acerosa e com mais pelos? Ah, tá, isso acontece às vezes, essas condições. Isso também é genético, são condições, são polimorfismos da pele. Não sofra com isso. Mas tem que investigar, tá? Procura um dermatologista para ver se não é também algum problema maligno, tá? Bom, fazer esfoliação com açúcar ajuda também a ativar o bobo capilar? Vinagre e alecrim, melhor do que açúcar. Tá legal? Juliana, verdade, hein, professor? Meu esposo comprou um shampoo de R$1,99. E meu cabelo começou a cair demais. Eu falei que era o shampoo, e era o shampoo, viu, Juliana? Com certeza, com toda certeza. É verdade que a genética da calvície vem da mãe? Vem dos dois, do pai e da mãe. Mônica, mas o caso dos peixes nosso é melhor, as algas? Alga é melhor do que peixe, com certeza. Peixe come alga, por isso que ele consegue ômega 3 através das algas. E os peixes são carregados de metais. É, claro, gente, comer planta é muito melhor do que comer animal, sem sombra de dúvida, tá? No bom sentido. Bom, quero participar dos dias 23, 24, 25. Como que eu faço? Faço demais, né, Elza Alonso? Você já está inscrita. É só entrar lá no site, meu corpo blindado, você já colocou o seu e-mail, já colocou o seu WhatsApp, você já está inscrita. E continua, gente, pelo amor de Deus, não faça, não. Não sai do grupo, não. Eu fico bravo do pessoal que entra no grupo do WhatsApp e sai. Pra que que você sai? Sai e vai ficar sem a aula. Pronto. Né? Então, fica lá no grupo até o final que você vai receber o link nos dias da aula. Minha mãe, com três dias, melhorou da alergia do coru cabeludo com vinagre de maçã em água. A Lei de Mar. Isso, Lei de Mar, muito bem. O vinagre de maçã orgânico pode ser usado só o vinagre ou tem alguma forma de fazer diluído na água? Não, o vinagre mesmo, tá? Josué, alho, aveia, azeite de oliva, castanha no Pará, chá, maçã, peixe, soja, tomate. Soja é legal também, tá? Pra quem não tem alergia. Tomate, muito bom. Vinho, são os principais alimentos funcionais. É fato. Bom, eu não falei vinho, porque o vinho tem álcool, o álcool é um problema, então cuidado com o vinho. Vânia, boa noite, gostaria de uma aula para desintoxicar o organismo por medicamentos e outros produtos químicos? Continue conosco, Vânia, a gente... Tudo isso a gente ensina aqui no curso, tá? Corpo blindado, continue conosco. Mas bacana, vamos falar disso. Inclusive, a aula de quarta-feira que vem é sobre desintoxicação. É, então perde não, tá, Vânia? São os alimentos naturais para equilibrar a imunidade. A quebra é diferente da queda, professor? Sim, quebra de cabelo é diferente da queda de cabelo. A quebra de cabelo é por falta de nutrientes e falta de ceramida, de queratina, de colágeno. Aí cosmética ajuda bastante, tá? Gostaria de tomar aula sobre rachaduras nos pés. Legal, a gente pode falar disso depois. ok? Essa aula fica gravada, professor? Sim, Carla, a aula está gravada e ela vai para o YouTube. Quem aqui ainda não me segue no YouTube? Meu corpo, é, Corpo Blindado, professor doutor Luiz Augusto. Tem mais de 1.200 pessoas já me seguindo. Se você não segue, pelo amor de Deus, vai lá. É só se inscrever no meu canal, notificar para receber todas as aulas, tá? Então vai lá. É, os carecas que elas gostam mais. Como melhorar a imunidade? Bom, tem uma última aqui, Josué, exato, o propósito melhora a nossa imunidade, mel, pólen, é interessante. É verdade que os níveis de vitamina D acima de 60 evita mais de 80 tipos de doença? É, vitamina D é interessante, sim, ter uma vitamina D mais alta, tá? Babosa, é bom para o cabelo? Babosa também é legal, é um bom hidratante para o cabelo. Coco, é um bom hidratante para o cabelo. A Maia, meu pai com 82 anos começou a tomar os fatores de transferência e os cabelos, além de aumentarem, estão ficando pretos novamente. Nem preciso falar que comecei a tomar também, né? Mas também cuido da alimentação. Muito bem, a Maia, é isso aí. Equilibrar a imunidade é tudo de bom. Professor, faz uma aula sobre vitiligo. Boa! Tá aí mais um tema para um próximo workshop. Vitiligo. Elza Alonso, você quer perguntar alguma coisa ainda ou já te respondi? Já respondi? Então, beleza. Meus queridos, alguém quer participar? Alguém quer participar ao vivo com alguma pergunta, algum comentário? Se não, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que vieram. Nós tivemos aqui uma audiência de 79 alunos, foi sensacional. Quero ver essa sala de aula lotada na semana que vem, na próxima, na próxima, na próxima aula, tá bom? Convide seus amigos para estar aqui conosco. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Gratidão a todo mundo. Eu vou liberar o microfone aqui de vocês para vocês fazerem aquele tchauzão geral que fica muito bonito. Então, espera aí um pouquinho. Vamos lá. Agora, todo mundo consegue. Pronto, agora todo mundo consegue. Doutor Luiz, eu queria fazer um depoimento para você. que pena. Muito bom. Tchau. Com Deus. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, professor. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Cuidado os cabelos, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigada. Prazerão. Valeu. Boa noite, professor. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, professor. Bom final de semana a todos. Prazerão. Tchau, tchau. Gratidão. Valeu. Tchau, tchau. Vem cá, Thay. Obrigada. Obrigada, Gislaine. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, Rosemait. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, Dr. Luiz. Tchau, Deuzeni. Valeu. Um abraço. Gratidão por terem vindo. Abraço. Um abraço. Beijo. Tchau. Beijo.